Eu vim agora fazer o pé de caboclo, facinho de fazer, são três ingredientes rápidos, você aprendeu a fazer lá? Eu aprendi, a Lina, que foi essa mulher que me alimentou, já que eu não consegui catar nenhum caranguejo, ela faz esse doce e é tipo assim, parada obrigatória de qualquer turista que vá para aquela região, o povo compra, leva para casa, porque isso é muito bom e muito fácil de fazer. Aqui em São Paulo a única parte chata é que castanha de caju não é muito barato, né? É, tem que comprar uma dona cerealista, você compra a partida, é mais baratinho. Ou então quando você viajar esse ano nas férias para o Nordeste, caso você vá, traga aqueles pacotes, porque lá é muito barato. Muito baratinho. E aí você precisa só disso, conta aí. Olha, uma lata de leite condensado, são três ingredientes, duas xícaras de chá de açúcar e também duas xícaras de chá de castanha de caju, mas essa é sem sal. Sem sal, é isso. Aí é legal triturar um pouco essa castanha, eu deixei a minha um pouco grande demais, mas porque eu gosto, mas em casa pode deixar um pouquinho menor para ficar mais homogêneo. Aí é só colocar a castanha e o açúcar. Primeiro você faz os dois. Ela é crua ou é torrada? Ela é torrada. Torrada, já? Lá são as mulheres que fazem, elas pegam, porque na verdade agora o Piauí ganhou o título da cidade que tem o maior cajueiro do mundo. Não é mais Natal. Eu achei que fosse o de Natal. Assim, se alguém está aí assistindo de Natal, não fique chateado. Na verdade, os pesquisadores que falaram isso, não fui eu. Então, foram eles que falaram, é lindo demais, né? Nossa! Maravilhoso. Eu vou aumentar aqui o fogo. É rapidinho, viu? No máximo em três minutos, dois a três, esse açúcar vai caramelizar na castanha. Deixa eu aumentar para você. Aumenta. Ele fica igual um açúcar queimado para fazer pudim? Exatamente. Eu acho que sim, eu nunca fiz pudim. Ele fica a cor de guaraná? Ele fica, fica. Fica isso mesmo. Você nunca fez pudim? Nunca fiz na vida. Eu vou te passar uma receita de pudim, de caneca, de micro-ondas. Facinho de fazer? Ridículo. Ótimo, gosto assim. Vou te passar. Essa receita eu curti porque é muito fácil de fazer. Muito. O segredo aqui é não parar de mexer, porque eu não coloquei água, vocês viram? É, porque ele vai derreter o açúcar sozinho. Você coloca a água, amolece a castanha, né? E demora um pouquinho mais. Então, é legal fazer desse jeito. E assim, é um doce, sabe, pratiquíssimo. Você vai fazer, vai cortar e está pronto nessa vida. E a castanha de caju é um produto tão brasileiro. É totalmente nosso, né? Ah, sim, tá. E lá são as mulheres da comunidade que torram a castanha. É muito bonito o trabalho delas. Então, lá tem doce. Semana que vem, nós vamos mostrar o maior pé de cajueiro do mundo, de acordo com... ...cajueiro da praia. E vamos mostrar também uma fábrica de cajuína, que é a bebida deles. Ah, eu nunca tomei. Você tomou? Meu, é muito gostoso. Tem gosto de quê? É muito, muito, muito doce. Mas não tem açúcar. É só única, exclusivamente... É só do caju? O caju. Não leva nada. Não leva água, não leva nada. Mas parece o quê? Parece nada. Como parece nada? Não, não parece nada. Não tem gosto de suco de caju. Não tem gosto de nada disso? Não, olha, começou a derreter. Não tem. Gente, que legal. Ele tem um gosto de cajuína. Assim, é legal pra fazer drink, sabe? Uma caipirinha nessa vida. É, é, com álcool? Tomar geladinho, não. Não é. Ah, não. É só um concentrado de caju. Ah, é. Tipo um estrago. Semana que vem, eu mostro todo o processo de fabricação. É bem legal. Bom, já volto enquanto eu não te apresso. Tá certo. Volto rapidinho, porque, gente, tem muita cozinha. Pã melódica. E tá cheirando bom. Parece que já tá torrando. Já caramelizou, você viu? Rapidinho, dois minutinhos, ó. Aí olha como fica. Ah, se ficasse só assim já tava uma delícia. Antes que eu queime. Só assim já tava bom, não tava? Nossa, que cheiro bom. Fica muito cheiroso. Aí pode colocar. Pode. E agora o segredo é isso, ó. Colocou e desligou. Acabou. Ah, você desliga? Eu desligo. Se você quiser colocar na outra boca, porque essa continua quente. Vou colocar aqui então do lado, ó. É. Aí você vai mexer. É um pouquinho pesadinho nessa hora, mas aí tudo incorpora. Ah, mas é fácil fazer demais, menina. É muito fácil, não é? Vem que você me disse que era fácil fazer, mas não achei que fosse tão fácil. Gente, mas fica tão gostoso. Legal. Tão delicioso nessa vida, que assim, é que ontem eu fiz num outro fogão, né? Agora eu tô percebendo isso, cada fogão é de um jeito. Então aqui não tá incorporando tanto rápido. Mas quer pôr um pouquinho aqui, ó. Vamos pôr um pouquinho aqui, ó, pra dar uma misturadinha. E eu ligo um pouquinho pra você. Num foguinho baixo, que aí incorpora. E aí acabou. Porque aí tem que derreter o açucinho. Tem que derreter o açúcar e ele vai incorporar nesse leite condensado. E é isso que vai dar maciez pro doce, sabe? Então não fica duro igual pé de mulher? Dá uma olhadinha e vê. Eu acho isso uma delícia, tipo assim... Gente, fica puxa-puxa! Fica puxa-puxa, tipo bala. Ah, eu não devia ter aprendido a fazer isso. Não fica incrível isso? Olha isso! Olha, é bala. Gente, é daqueles que grudam no dente e a gente enfia o dedo pra tirar. Exatamente. E a castanha, olha como fica delicioso isso. Não é bom? Muito melhor que pé de moleque. Eu também. Eu não gosto de pé de moleque. Eu gosto. Esse pé de caboclo eu gamei. Dona Lina, que me ensinou essa receita, muito obrigada. Dona Lina arrasou. Mas eu não sei se a Dona Lina, que ela puxa desse jeito, ficava? Eu achei que o meu ficou um pouquinho mais, sabe? Eu não sei não o que eu fiz, mas ficou um pouquinho puxa. Mais puxa, assim. Eu nunca comi nada puxa desse jeito. Não ficou ótimo isso? E aí o segredo agora, viu? É que tem que deixar mais um pouquinho, mas tem que untar a forma e um tá caprichado, porque senão gruda. Ah, tá. E aí corta o doce antes dele esfriar, porque eu deixei esfriar e penei pra cortar. Mas deixa ele ficar morninho? Quando ele estiver morninho, aí você corta em quadradinhos. Eu pude pagar porque ele é indução, tem que encostar. Ah, então pronto. Aí você corta ele em quadradinhos e é isso. Rende essa quantidade aqui, ó. Ninguém comiu. Eu fiquei fiscalizando. Rende isso. Ô, tia. Sua dentição permite experimentar? Tia, vem comer meu doce, tia. Que amor? Oi. Quer provar? Oi, quero. Sua dentição permite? Ah, vamos testar pra ver? Só conto e risco. Oi, eu sou muito fã de você, vinda. Ô, tio também, tia. Ó, você pensa bem... Fica puxa-puxa, Fefito. Fica puxa-puxa. Fica à vontade, tia. Dá licença. Ó, olha. Gente, é muito mais gostoso que até grudou. Já começa a puxar-puxa no prato. Quer que eu te dê na boquinha um? Vem, vamos na boquinha, vem, tia. Eu preciso provar só pra ver se a chapa... Não, não, a chapa não vem. Será que vai aguardar no seu dente, tia? Pode ser. Tô segurando, não tô puxando. Ó. Você viu que foi assim, ó, um caramelinho. Você gostou, tia? Gente, como isso é bom. O que você achou, Fefito? Maravilhoso, eu achei. Nossa, muito bom. Já foi pro Piauí? Não, foi louco pra ir pro Piauí. Você viu que imagens lindas você também mostrou? É muito legal. E é um lugar que você vai encontrar rio, vai encontrar mar, tem duna, tem ilha, tem uma diversidade gastronômica. E se é corajosa, você entra no meio dos caranguejos, hein? No meio do jacaré foi mais difícil, né? E aquela corajosa que grito? Era gostosa com caranguejo? Maravilhoso, maravilhoso. É moqueca com frutos do mangue. Então tem caranguejo, tem o peixinho da região. Muito bom. Olha, e tá pronto, né? Chegou no ponto. Chegou no ponto. Olha como é o ponto. Ai, gente, que delícia. Facinho, né? Então ele fica assim, ó. Nossa, que liguixa. Bem molandinho. Vou pegar mais um. Puxa, 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 deixa um pouquinho mais, tá? Ó, nossa. Vou deixar mais ponto de bala. Põe tudo na forma e depois só corta pra ficar quadradinho? E ele esfria rápido. Sabe aquele doce assim, ah, não tem ninguém, tá chegando gente em casa, quero fazer um doce, faz esse. Porque ele esfria rápido. Ai, gente, que delícia. 20 minutinhos, tá frio. Eu tô me sentindo chefe, Kátia. Depois do Wapit Vult. Você virou. Depois do Wapit Vult, peguei gosto. Você acha que todo mundo nasceu sabendo? Todo mundo nasceu e depois aprendeu. Não é, aprendendo aqui a fazer. Pelo menos você tá escolhendo tudo muito bom. Você tá gostando? Amei. Você percebeu que eu só faço receita com poucos ingredientes, que seja rápida e gostosinha. O resultado é bom? O resultado é bom, né? Então tá perfeito. Gente, é sobremesa pra criança levar pro colégio. Não é sucesso? Ó, eu vou colocar aqui então. Mas abriga com os amiguinhos. Então, gente, é muito bom. Aí vai virar puxa, puxa mesmo, né, Carla? Não puxa de cá, puxa de lá, né? Pra ver quem come. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Mas tem que ser uma panela antiaderente boa, né? Ah, tem que ser bem boa, porque senão isso vai grudar. E a mesma coisa na... Tem que untar bem também essa assadeira, porque senão já era. Ah, senão gruda mesmo. E aí é só espalhar o doce, não deixa tão fininho, porque senão não tem graça nessa vida, né? E aí espalha e depois corta. Nossa, é bom mesmo. E é isso, temos um pé de caboclo. Menina, que delícia. Gostaram? E isso vale também pro pé de... Como é? Moleque? De amendoim. Pé de moleque. É a mesma coisa, só que como tem leite condensado... Nossa, muito melhor. Muito melhor, né? É pé de caboclo que chama, né? Pé de caboclo. Que delícia, ó a cabela doida. Olha a cabela. A tia erra tudo, né? É tudo e mais um pouco. Ela me chama de Carla, pelo menos eu tô na mesma família, né? Que bom. Irmã se chama Carla. É, eu virei Pepito, né? É Pepito. Pepito. E ele não tem nem boas lembranças. Puxa vida. Beijo, Lívia Andrade. Gostou, tia? Você achou que foi provado? Eu acho que foi bom. Mas foi bom? Posso experimentar também? Deve. Então tá bom. Aí eu não ofereci um pra ela. É. Suas redes sociais, quem quiser te encontrar. Arroba Pamela Domingues, com S. Aí tem fotinhos, os bastidores das viagens. Tá tudo lá. Ah, eu instaguei a Pamela lá no meu Instagram. Qualquer coisa vai lá na minha arroba e segue ela. Tem um monte de coisa gostosa que eu como em São Paulo também. Que eu gosto de gistro de doce. Eu falo pra Pamela, eu chego lá e dou um print na tela e tem uma pasta que eu jogo. Lugar que eu tenho que ir. Amo. Eu gosto. Dos retratos dela, né? Não, ela foi pra Nova York e eu vi um waffle com sorvete que você monta com os cacarecos que você gosta mesmo. O que me leva lá? Já tá selecionado pra gente. Eu tô louca pra abrir esse lugar aqui em São Paulo, de tão incrível que é. Eu vou com eles. Vocês vão tudo pra Nova York? Eu e a Katia, vamos, mas a tia vai pro Jardim em Nova York. Eu ia. Fefito também ia. A gente resolveu se encontrar. Ela acha que vai. Ô tia. Mas ela não tem o visto. Falta o visto. Ô tia, mas que souvenir você quer de Nova York? Não compromete-se meu orçamento. Melhor não. Uma estátua da liberdade. É capaz de ela pedir coisa a cara. Mas vai lá, vai responde. Suvenir é bibelô? É bibelô. Sabe o Guirinha Equador? Sabe aquelas bolotas que você faz assim? Eu adoro. Mas a... Não dá fácil, a gente compra pra você. Mas a... Deve? A neve? A gente traz um globo pra você. Boa. Mas eu compro, eu vou estar lá juntas. Ah, ele vai junto. Vai, amor. Eu vou. O Pebe prometeu, né? Vai. Mas você não conseguiu o visto. Ah, é. Mas eu consigo até lá. Não consegue. Não consegue. Acho que não, tio. Sabe o que é que eu acho? Mas eu vou torcer. Já que a Pamela é formiguinha que nem a gente faz doce, eu acho que a gente devia fazer essa receita do pé de escaboclo pra levar na sua marmita no avião pra Nova York. Olha, que sustento. Eu levo. Você leva uma marmita no avião? Eu levo sacolinha com guloseima. Porque você acha que eles dão pouca comida pra gente? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. É uma miséria mesmo. E aí você vai comprar um pedaço de pizza no aeroporto, 40 reais um pedaço de pizza, né? Por quê? Tá certíssima. Aí eu levo enroladinho de salsicha, de presunto e queijo. Levo amendoim doce, dois tipos. E a sua versão fitness, você continua comendo essas gostosuras? Continuo, mas eu vou pra esteira, nove quilómetros. Entendi. Você come, tipo um pé de... Você comeu isso aqui, aí vai correr, né? Hoje eu vou pra casa da minha mãe e vou comer de novo. Amanhã, antes de gravar, esteira, dez quilómetros. Ave Maria. Ô mulher, acorda cedo essa aqui. Ela é corredor, né? 5 e meia da mãe, tá correndo. Tô aprendendo com a Carol, minhoto. Ai, que maravilha. Adorei. Amei. Beijo. Pode voltar mais vezes com essas suas receitas que você pode trovar. Vou trazer outra. Vou trazer uma. Eu aprendi. Qual? Mil folhas de tapioca, que eu aprendi na viagem também. Mil folhas de tapioca? De tapioca com brigadeiro. Pede pro diretor que eu volto. Então, quinta que vem. Será? Já assim? Tá bom, eu venho. Então fechou. Quinta que vem, mil folhas de tapioca. Parabéns, viu? Obrigada, adorei. Você viu? Vou te dizer...